Música Sou Zita Vasconcelos, sou responsável pela coordenação da Câmara de Provadores à Grossense Lab. É responsável por avaliar a genuinidade dos produtos regionais. Os produtos certificados vão ter maior valor económico, se têm mais valor devem ser identificados, devem-se garantir que não são manipulados e que não são aldrabados, portanto cumprem com o caderno de especificações e a Câmara de Provadores tem essa função que é promover por um lado o consumo destes produtos e por outro garantir a sua genuinidade. Para ter o seu produto certificado basta dirigir-se aos serviços da Direção Regional de Agricultura no Balcão Verde ou nos outros sítios que há ao longo da ilha, pedir que querem utilizar a marca DOP, IG ou IGP e iniciar o processo para utilizar os selos. E eu aproveito para dizer para os produtores aderirem à utilização destas marcas porque só lhes traz mais valia. Não custa nada, não têm que despender dispensa nenhuma, portanto acho que é aproveitar. E depois temos um volume de turismo que sabe já o que é que são as DOPs e o que é que são as IGs e os produtos são pagos com o justo valor. A Câmara de Provadores Jordan Andrade, produtor no modo de produção biológico, pomar de fruta subtropical, anona e abacate principalmente. A anona tem certificação DOP. Em termos de fruto por si, é um fruto com muitas capacidades a nível de alimentação, a nível de sais minerais. Vou buscar uma frase que dizia que a anona foi a sobremesa dos dedos que ao ser humano fui dado a conhecer. Tem um sabor bastante intenso, adocicado, uma polpa bastante macia. O que a distingue, a anona da madeira, do resto das anonas é a sua biodiversidade, as suas formas, que não é uniforme no seu todo, mas por ser produzida de uma forma totalmente natural, não só a nível da polinização, a nível da humidade, da temperatura do terroir da fruta, dá-lhe um sabor e diferencia de uma forma extremamente positiva. Nos últimos anos tem havido uma intervenção muito facilitadora do processo em termos do preenchimento e da parte burocrática por parte dos serviços da agricultura, com o procedimento e a manutenção da certificação DOP na anona. Consuma produto regional, consuma produto certificado, consuma produto de proximidade e se esse produto tiver uma qualidade extra e uma certificação e uma garantia de qualidade, portanto, melhor. Boa tarde, vim te informar que sou o maior produtor de batata doce em São Jorge, que é muito procurada a batata regional, porque a que vem do continente não tem sabor, tem muitos nutrientes, é bom para dietas, é boa para a saúde. Neste momento temos a certificar batatas, que é para meter valor, para amanhã ter um rendimento sustentável. A gente não pode aconselhar as outras pessoas a fazer o mesmo porque cada pessoa, cada sua cabeça. Temos que ter certificados e garantias à conformização da ADR. O processo é simples, é levar a documentação da empresa ou a particular e fazer um formulário, dizer as condições que tem ou não tem, a assenhar e ficar com o certificado do produto. Agora espero para quem me está a ouvir, que dê o justo valor a este esforço de trabalho que nós todos temos. Sou João Luís, sou diretor de produção da empresa Santo Queijo. O rocajão da Madeira é único porque é tradicional daqui da Ilha da Madeira. Já os meus bisavós faziam esse produto e é único principalmente porque é feito apenas com leite de vaca, ao contrário dos rocajões que existem no continente em que há uma mistura do leite e do soro. A certificação surgiu, no fundo, para proteger um pouco o produto, ou seja, dar-lhe importância como é feito apenas aqui na Ilha da Madeira, com uma base, com uma receita característica daqui da região. É um processo complexo, mas com a ajuda da Secretaria Regional de Agricultura, que foi quem teve por trás de todo este processo, consultando todas as empresas que fabricavam o rocajão da Madeira e depois fazendo um caderno de encargos em que explicavam e angariaram toda a informação de como é que era o processo e o produto. É um processo complexo que tem que passar por várias etapas, mas é giro chegar ao fim e vermos a certificação do produto comum que é aqui da região da Autónoma da Madeira. Acho que é importante valorizarmos o que é nosso, o que é produzido aqui na Ilha da Madeira. E é bom ser madeirense. Elsa Franco, represento a Casa do Caramanchão. Somos produtores de cidra desde 2021. Fazemos uma seleção maçã a maçã, portanto tem um tratamento, diria, personalizado, que resulta num bom produto, que é esta cidra. É um produto diferenciador, não será único, mas diria que é a qualidade da matéria-prima, que é isso que faz a diferença. Todos os processos de certificação acabam por ser processos que ajudam a organização e neste caso foi facilitado porque tivemos a ajuda de todos, diria, os elementos da Secretaria, neste caso em particular. E acaba por ser uma ajuda fundamental neste desenvolvimento do produto porque tem a experiência que nós não temos. e o facto de estar agregados neste conjunto de produtores ajuda e tendo as pessoas certas, que é o caso, eu acho que isso é a cereja no topo do bolo. Mais do que os nossos turistas, eu acho que os madeirenses devem valorizar aquilo que se produz e bem, mostrar que vamos no caminho certo e acho que aqui o governo regional tem feito um papel muito importante, que é dinamizar a divulgação deste produto, que já era conhecido, mas que neste momento acaba por ter uma publicitação diferente e tenho a certeza que vamos no caminho certo.